O presidente do Supremo Tribunal Federal negou o recurso apresentado pelo ex-tesoureiro Delubio Soares. A repórter Daniela Garcia está ao vivo no STF em Brasília e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Daniela. Boa noite, Carolina. Boa noite a todos. O presidente do Supremo Tribunal Federal e relator do processo, ministro Joaquim Barbosa, negou o pedido de Cristiano Paz, que pedia um prazo maior para apresentar os chamados embargos infringentes, que poderiam possibilitar um novo julgamento. A defesa pedia o dobro do prazo. Joaquim Barbosa também não aceitou o recurso de Delubio Soares, que pedia para ser absolvido do crime de formação de quadrilha. O relator do processo entendeu que a admissão do recurso levaria à mera repetição de julgamento já realizado em plenário. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Daniela.